Uma idosa de navegante, ela falou que o neto queria que ela fizesse um empréstimo que ia comprometer por quase cinco anos toda a sua aposentadoria, né? Então a gente vê que se não houver essa orientação, acaba mesmo o idoso caindo em muitas ciladas e, enfim, depois vem a tristeza, a depressão. Olá, seja bem-vindo ao Ordem do Dia, o podcast Jogo Rápido da Lesc, que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento em Santa Catarina. Eu sou João Guedes, estou aqui com a minha colega Ludmila Gadotti para conversar com o deputado Sérgio Mota, do Republicanos, sobre saúde, segurança e bem-estar dos idosos. Deputado, agradeço a sua participação e pergunto. A Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, que o senhor preside, tem feito vários seminários regionais para debater esses assuntos com a população. Qual a repercussão desses eventos? É, tem sido muito bom. Começamos pelo município de Navegantes, com o tema do etarismo, que é o preconceito com a idade e também com a saúde física e mental e a segurança da pessoa idosa. E tem sido, tem tido uma repercussão muito boa. É o que muitos vivem, né? Essa insegurança quando chega à idade, muitos, e segundo os técnicos, a própria família, que muitas das vezes é a causa, por exemplo, empréstimo consignado. O idoso sofre muito com isso. Então a gente leva pessoas que com certeza estão trazendo a luz para que eles não venham cair nesses golpes, golpes da internet hoje, né? E a gente tem trabalhado muito forte para que os nossos idosos estejam conscientizados e não venham de fato, de verdade, cair nesses golpes que nós temos visto aí, que tem crescido muito. Então, esse seminário tem sido muito importante. Saúde, mental e física e segurança da pessoa idosa. Tivemos em Criciúma, tivemos em Maruí, tivemos em Araranguá também e está sendo pedido, né? O conselho do idoso, existem os conselhos municipais e eles estão pedindo que a gente vá ao município para levar esse conhecimento, levar esse esclarecimento sobre a saúde física e mental e a segurança da pessoa idosa. Nós temos uma fisioterapeuta que a gente sabe que na idade é que acontecem as quedas. Então, há muita orientação, né? De como o idoso deve agir dentro de casa e se houver, né? Uma queda, como agir, como prevenir. Então, eu tenho recebido muitos elogios, parabenizando a comissão e toda a equipe da LESC, todo o parlamento que se envolve, né? Nesse seminário que tem sido muito produtivo. Esses encontros no interior, vocês acabam tendo uma aproximação maior com esses conselhos dos idosos. A partir dessas discussões, o que o senhor identifica como as principais demandas dos idosos de Santa Catarina? A demanda é mais a saúde, né? A saúde tem sido muito importante. A gente leva sempre um médico. Nós tivemos o doutor Robson, que é um cardiologista, que também falou da saúde cardíaca dos idosos. Então, as queixas muito é sobre a saúde e também os golpes, né? Como nós falamos. Uma idosa de navegante, ela falou que o neto queria que ela fizesse um empréstimo que ia comprometer por quase cinco anos toda a sua aposentadoria, né? Então, a gente vê que se não houver essa orientação, acaba mesmo o idoso caindo em muitas ciladas. E, enfim, depois vem a tristeza, a depressão. Então, tem sido muito produtivo. A gente leva sempre médicos. O próprio secretário da Saúde de Navegantes tem nos acompanhado nessas palestras. Então, tem sido muito bom. E a maior queixa é a saúde. Deputado, e na avaliação do senhor, quais são os maiores desafios para a garantia de direitos dos idosos? Nós conseguimos agora um feito sobre o fundo do idoso, né? O FEI, né? O fundo estadual do idoso, que estava trancado, nunca tinha sido usado. 70 milhões estavam na conta. A comissão movimentou junto com o promotor de justiça do Ministério Público, que é o doutor Paladini, que, junto com a comissão, nós conseguimos que o governador abrisse o edital e já 40 milhões vão ser investidos, vão chegar lá na ponta, aonde vive o idoso, para políticas públicas em prol da pessoa idosa. Então, isso foi um feito muito glorioso. O fundo do idoso, que estava trancado, nunca tinha sido usado, e nós conseguimos que esse edital, através, como eu falei, do Ministério Público, o doutor Daniel Paladini, e agradecer também ao governo do Estado, que, de pronto, atendeu e abriu o edital. E, de que maneira mais a Assembleia Legislativa, em especial a comissão, pretende contribuir para a garantia de direitos ou de novos direitos para os idosos? É, nós temos trabalhado bastante com leis, né? Fizemos uma lei que foi aprovada aqui no Parlamento, com respeito às mesas de restaurantes, das praças, 5% dessas mesas ser dedicada à pessoa idosa. Nós sabemos que já existe o estacionamento, quando a pessoa chega ou num shopping ou num mercado, tem ali o número de vagas para ele estacionar. Isso não acontece, que às vezes a praça da alimentação se encontra cheia, e o idoso, que tem às vezes dificuldade, às vezes muitos usam ali uma bengala, uma moleta, e tem dificuldade de estar em pé. Então, a gente aprovou aqui no Parlamento, por unanimidade, essa lei que 5% das mesas tem que ser dedicada à pessoa idosa nas praças de alimentação. Certo. O deputado Sérgio Mota, do Republicanos, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Ludmila, João, muito obrigado a todos. Muito obrigado, deputado. Esse foi o Ordem do Dia, o podcast de entrevistas da Alesc. Lembrando que este programa está disponível no Spotify, no YouTube e nas redes sociais do Parlamento catarinense. Siga nos acompanhando e até a próxima!